Música Calma, calma, calma Que negócio é esse, Dereck? A gente não tava indo num museu no meio do... Lá na colônia, lá num projeto que você ama? Sim Era? Tá aí, que música sinistra é essa aí, cara E eu fiquei com medo agora Tu não ficou com medo? Não Tá, mas o que a gente vai encontrar lá? Olha As partes mais legais aqui É da canela merda Canela merda? Canela merda Canela merda É pra ser tipo um tipo de madeira Tá, calma aí, não conta Não conta, não conta Vamos estragar a surpresa, né? Tá, e o que mais tem lá dentro? Tem... É terrorzão lá dentro? É uma cabana do terror? Não, é uma cabana do terror principalmente Mas lá tem bastante fósseis Tem cobras e aranhas? É, na verdade tem um pouco Tem aranha lá dentro? Aranha, só que... Vai me dizer que tem esqueleto lá dentro também Tem fóssil Fóssil é esqueleto Então Tem Eu acho que eu não quero assistir, meu Será que a gente olha o resto? Será que a gente mostra pra galera o resto? Não é perigoso pras crianças? Eu acho que sim Não Não? Sim ou não? É perigoso pras crianças assistirem? Ou é tranquilo? É tranquilo, porque eu acho que elas vão achar fascinante porque tem coisas da época e das missões Uau, mas então é um negócio legal Então essa música sinistra aí foi só pra chamar a atenção da galera Sim Então é isso aí galera Tá começando a parte 2 aí desse episódio aí do Projeto Cê Ama Que a gente dividiu, né? Foi um passeio que a gente fez lá no interior Quem não assistiu, tá chegando agora, tá pegando esse episódio Tem que assistir a primeira parte pra entender o que que tá rolando aqui A primeira parte a gente já postou há alguns dias Então acessa lá o canal Que lá tem a primeira parte desse passeio que a gente fez lá no interior pra conhecer o Projeto Cê Ama E aí vocês vão entender hoje o que que é essa cabana E antes de qualquer coisa, né? E antes da gente continuar, né Derek? A gente já quer fazer um convite aí pra vocês que estão chegando aí, estão conhecendo o nosso canal Ou já assistiram mas ainda não se inscreveram lá no canal, né Derek? O que que tem que fazer? Ativar o sininho, se inscrever no canal e curtir a página Mas é muito importante pra que isso se desenvolva cada vez melhor Que a gente consiga dar uma continuidade legal aí do projeto Temos setenta e oito inscritos Setenta e nove, né? Ah, setenta e o quê? Setenta e nove, aumentou um, né? Nós temos setenta e nove inscritos lá no canal Ou aqui no canal A gente tá com mais de quinhentos seguidores aí na nossa página Isso é muito legal, né? Mais de quinhentos pessoas E isso é importante pro canal crescer Porque o YouTube leva em consideração A quantidade de inscritos A participação de vocês nos comentários ali Se vocês gostaram É legal vocês comentarem pra nós Pra gente saber se o projeto tá legal E também pro YouTube saber Que esse vídeo é interessante E assim ele vai recomendar pra outras pessoas Que procuram esse tipo de assunto no YouTube Ele vai aparecer nos vídeos recomendados lá O YouTube vai ficar fazendo comédia aí, né? E o que que a gente vai ver no episódio de hoje, Dereck? Eu anotei aqui uns lembretes aqui, ó Eu vou começar falando aqui o seguinte Esse projeto se ama Que é mantido pelo Ginter O Ginter é um amigo nosso E ele convidou a gente pra conhecer lá o projeto Por isso que a gente gravou esse episódio Esse é um projeto voluntário dele Ginter é uma apaixonada aí pela natureza E o que mais tem no episódio de hoje? Essa cabana então o que que é? Essa cabana que a gente visitou é um museu É um museu que o Ginter montou lá Junto do projeto E lá a gente vai ver Esqueleto de animais da região Não é Dereck? Tem até Não estraga a surpresa Deixa a galera olhar Porque se a gente começar a contar Eles vão ficar preguiçosos E não vão assistir o vídeo Tem que assistir Canela merda Canela merda Já ouviram falar nesse nome? Essa é uma madeira que tem um nome bem sugestivo aí, né? Canela merda E vocês vão descobrir no vídeo de hoje Por que que essa madeira tem esse nome? E como a história dela foi feita? Qual é a história dessa canela? E como é que ele descobriu essa canela aí, né? Artefatos indígenas O que que é isso? Artefatos indígenas que o Ginter mostrou pra nós Que horror! Lembrei! É isso aí É aquela... aquela... É... não estraga a surpresa Não vou deixar de falar, meu Não vou deixar de falar, meu Eu esqueci Não vou deixar de falar Espinhento Surpresa, surpresa Ele vira uma bolinha É... um bicho aí muito espinhento Aí que a gente viu uns espinhos dele, né? É... e uma figueira... De quantos anos tem uma figueira que a gente viu? 200 anos É... até uma figueira de 200 anos E... mais assim, um rolê incrível que a gente fez pela... pela propriedade lá, né? Né? Teve um experimento de várias frutas aí, passaram pelo teste aí pra ver se a gurizada... Que rigorizada e achada umas frutas diferentes aí, né, Derek? Então é isso, galera! Começando a parte 2 do episódio do Projeto Se Ama Que eu dividi em 3 partes porque o vídeo podia ficar muito longo Então é isso, galera! Tá começando agora Parte 2 do Projeto Se Ama Um projeto que tem a intenção de preservar a Mata Atlântica e incentivar todo mundo a fazer o mesmo É isso aí, galera! Então, bom episódio aí pra todos E não esquece, compartilha com os amigos Compartilha com amigos de escola, com professores Porque é um lugar muito especial que as escolas... o Ginter recebe... Recebe as escolas lá, ele dá palestras sobre a importância da preservação da Mata Atlântica E... E esse episódio tá muito legal E eu sofro na mão do Derek Falou? Falou! Projeto Se Ama, Parte 2... Tá no ar Tem alguém aí do outro lado? Tem! Dois seres! Tem! 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 Pra roer plantard E... Pra comer plantas Cabeça de Gato, ó Que focinho é bem curtinho, olhei bem grande E cabeça de gambá de orelha branca, ó Viu? Esse eu não sei do que que é, esse é dente de jacaré ó, uma pele de cobra, essa quando eu achei era grande assim, era do tamanho da mesa, aí ela se desmanchando, ali ó, esse é um dente de peixe, pode pegar, o que que tu acha que é isso, é espinho, parece espinho, é aquela árvore de natal que a gente tem, não é uma árvore de natal, isso é espinho de porco espinho, viu, porco espinho tem isso aqui para os cachorros não pegarem ele, viu, olha que eu achei, uma coisinha ó, essa é castanha portuguesa, isso é a parte de baixo de um dente de cachorro, essa aqui é a canela merda ó, olha porque que tem esse cheira, esse nome, cheira, deixa ver, deixa ver, deixa ver pai, cheira, 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 o nome da madeira, canela merda, era um cabo de um martelo, martelo sempre fedendo, não sabia porque, era porque o cabo era dessa madeira, a caixa de ferramenta estava sempre fedendo, e a gente não sabia porque, eu cortei um pedaço até para mostrar, e tem gente que faz janela e depois descobre que a canela ou porta, e fica aquele cheiro, pô que irado, aqui é mariposas, borboletas, barata do mato, gafanhoto, deixa eu te perguntar uma coisa, qual é a diferença assim para saber quando é uma mariposa e quando é borboleta, a mariposa ela tem antena franjada, geralmente, quase sempre, e a antena da borboleta é só aquela, as tizinhas sabe, e da mariposa é uma coisa franjadinha, dá para ver bem aqui assim ó, esse aqui é mariposa também, é que esse é velho, porque nem toda mariposa tem essa, tipo essa aqui, quem está acostumado ver assim, ah essa é uma mariposa né, só que as vezes tu vê umas que não são tão, a bunda tão larga assim, é, pelo corpo não, mas pela antena tu diferencia, a antena bem franjadinha, porque, e geralmente é noturna né, a mariposa é noturna, borboleta é de ouro. Qual é essa daqui, uma mariposa semente? Essa é uma mariposa, não sei, tá ali o nome dela, mariposa, pá, não sei. Mariposa bruxa, bruxa? Ah, pode ser, bruxa não sei o que. Ah, então pode ser só o nome comum. Eu vou quebrar isso aqui e ela não nasce. E hoje é um bicho grande aqui. E não quebra, olha o chão ó. Saiba, aproveita e tira o vinho da... Viu que massa? Ele nem ouviu, tu viu o que ele disse? Se o bichinho não comer isso aqui, hein? Ele abre e as vezes ele esquece de comer a semente de algumas, ele acaba não comendo e aí a árvore nasce. E se não fosse esse bichinho existir, essa árvore não ia nascer mais. É, porque ela tá aqui dentro. Que que é isso? Viu, é graças a esse bichinho que essa árvore se mantém. Olho de boi pequeno. Olho de boi grande e olho de boi pequeno. É uma trepadeira. Qual esses bichos? Ah, essas são abelhas nativas. As abelhas nativas não tem ferrão. Que que é isso? Elas são diferentes das abelhas africanas. Isso aqui é uma raiz ó, que cresceu na volta da pedra e aprisionou a pedra ó. Ela cresceu por aqui, por aqui, depois morreu e a pedra ficou ó. Ficou a pedra e a raiz. Viu? Que legal. Esse aqui é pente de macaco ó. É pente de macaco. Tu não é macaco? É uma espécie né? Esse aqui? Esse é a semente de cedro. Cedro era usado pra fazer móveis. Essa mesa é de cedro. Aqui dentro fica a semente, depois a semente voa. Esse aqui é uma vagem de ingá, ingá de metro. Lá na Amazônia tem uns ingá que dá vagem de mais de um metro. E dá pra comer que nem o nosso ingá que a gente tem sabe? Ingá feijão. Vocês conhecem na cidade tem. Tem umas vagenzinhas amarelas assim. Uou, 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 o que que é isso aqui? Esse é um colar de semente. Os índios fazem da semente do palmito. E isso aqui? Isso aí é um keramujo que vive no mar. Olha aqui. Não joga assim, não tem nada ó. E aí depois os cachorros do mato comem, por aí aqui é a fonte de cálcio. Eles comem essas conchas, esses animais em geral. Que legal. Eles comem. Comem a concha como fonte de cálcio. Assim na alimentação eles precisam de minerais e comem as conchas. Vamos ver aqui o que tem na outra mesa. É só uma coisinha. O que que tem aqui? O que será que tem na outra mesa? São os artefatos indígenas. Aqui tem a coruja ó. Olha lá. A tartaruga. O que que é isso? Calma que o tio vai falar. A tartaruga. A cobra. O jacaré. A onça. O papagaio. O tucano com bico grande ó. O tatu. O macaco. Tamanduavandeira. Esse é o macaco viu? Ai desculpa. E aqui tem o quati. O quatinho. O quatinho. Essas os índios fazem pra sustento né. Eles antigamente não faziam os bichinhos. Eles fazem mais pra artesanato pra vender. Pedras de machado indígena. Essa eles usavam pra quebrar os caroços de butiá ó. Eles botavam o carocinho ali naquele buraquinho. E quebravam com martelo. E? As pedras de bolhadeira usadas pra caçar ema. Antigamente a ema na beira da lagoa né. Aham. Peguei ele. Ah isso tem mais de mil anos. Mais ou menos entre 800 e 1500 anos. Onde está o osso de dinossauro? Não tem osso de dinossauro. O que tem da época dos dinossauros é um tronco petrificado ó. Essa era uma árvore do tempo dos dinossauros. Que virou pedra. E hoje ela ficou assim. Viu só. E os ossos dos dinossauros são encontrados mais ou menos com essa aparência assim. É. Quando petrifica né. Porque o osso em si apodrece. E aqui é um remédio antigo que eu achei na beira do arroio. Peitoral Angico Pelotense. Que era feito a base de Angico em Pelotas. Bem antigo. Bem antigo. É de 1890 mais ou menos. Tu vê e tu achou no arroio? É do meu bisavô. É um lixo do meu bisavô eu acho né. Porque é um lugar que tinha muito vidro. Ele fica de pé. Tu vê cara. De quanto é? A fábrica era de 1890 mais ou menos. Esse eu acho que tinha outros vidros com data. Era de 1910 viu. Que loucura né. E ficava onde eram os camelôs. A fábrica desse remédio. Aqui o Ziu pintou essa porta ó. Aqui é o chameuzinho vermelho protegendo o lobo. Tá vendo? Ó na história aqui da cabana o lobo mau não é morto. O chameuzinho vermelho salva ele. Tá vendo? E aqui do outro lado tem o João protegendo o pé de feijão ó. Pra não cortarem. Que legal. Protegendo a natureza. Eu vi um grafite ó. Eu vi o Ziu um dia. Ele mudei a porta e ele tipo grafitou e eu trouxe. Bah que massa. Aqui tem o cachorro do mato ó. Esse é bem um animal comum aqui no interior. É deve ter direto pra cá mesmo. E uma cobra. E esse camelô. Ah essa é a taturana. Essa é muito perigosa. É uma cobra. É uma cobra é. Qual é essa aí? Que que é isso? Que que é aquilo? É um lagarto ó. E que que é aquilo? Lagarto das dunas. São só bichos que vivem nas dunas lá perto de Rio Grande. Tipo assim como é que esse lugar aqui ele é mantido só. Uau. É um trabalho voluntário que eu já faço há alguns anos. Começou pra recuperar o arroio que fica aqui na. Esse arroio que cruza a propriedade. E aí depois eu consegui o apoio de uma ONG da Alemanha. Fahrein Waldorf. Pra construir essa cabana e receber visitas de alunos de escolas. Principalmente escolas públicas. Que aí conhecem o plantio de mudas que foi feito na beira do arroio. A cabana. As sementes. Aí eu passo uma apresentação no data show. Sobre a importância da mata atlântica e da preservação dos animais. Que massa. Mas é voluntário. É voluntário é. Ah que massa. Que legal. E aí no caso quem, como tu disse foi a Mariel. Quem quiser ajudar pode ajudar comprando mudas ou suco que é feito aqui. Quando eu faço as visitas eu vendo o suco que é produzido aqui. Suco orgânico de uva. Ou as mudas de árvores nativas. Que tem uma muda, um estufa pra produzir mudas. Que a gente nem conheceu. A gente pode depois lá conhecer. Que legal. Ah tá. Show de bola. Aí galera então a gente tá aqui com o Ginter ó. Agora nós fomos saindo aqui do museu né Derck? Da cabana aqui que tem algumas peças antigas que a gente viu. A gente viu até uma árvore de dinossauro. Isso. E agora nós vamos fazer uma trilhazinha no mato aqui que ele vai levar a gente pra ver uma figueira que tem em torno de 200 anos. Vamos nessa? Agora tem uma árvore que tem muito espinho, tem que cuidar. Fica do lado do Ginter aí Derck. Essas tem muito espinho ó. Essas aqui ó. É os sucarados tem. Tem que cuidar aqui ó. O Carrel fazendo trilha. O Carrel? Asparguinho. Existe lá em casa um monte disso. Póco e os sucarados tem muito demais. Esse mesmo? Ah? Asparguinho O Carrel. Existe lá em casa um monte disso. Isso tá com uma fã. Ela invadiu os matos de toda a região sul do Brasil E tapa o mato por baixo, não nasce mais nada e acaba a floresta por causa de uma erva Segura aí um pouquinho pessoal Nessa parte aí que o Ginter tá falando Eu vou mostrar aqui atrás de mim O Asparguinha é aquela plantinha que é muito usada em ornamentações, às vezes até em decoração de mesas e tal E a gente achou muito interessante isso Uma planta parece tão delicada ali Na verdade se tornou uma planta daninha na nossa região E chamou a atenção da gente, eu não consegui filmar na hora ali E aí eu quis gravar isso aí pra vocês entenderem bem que planta era essa Quem não conhece pelo nome O Asparguinha é essa planta aí que ela cresce na mata Pelo chão, se espalhou, as pessoas acabaram plantando no chão e ela foi se espalhando E ela cobre todo o chão da mata, como o Ginter falou Ela forma um tapete no chão Abafa o solo e impede o crescimento de novas plantas E acaba destruindo, pode destruir uma floresta inteira Nossa, isso é pra te ver a importância do cuidado, né? Até em trazer plantas de outros lugares, né? Às vezes a gente acha muito bonito Você pode comprar pela internet, né? E às vezes a gente não sabe da importância disso Do cuidado que tu precisa ter na hora de plantar algo novo, né? Algo que não é da região Porque isso pode se tornar uma praga e destruir plantas que são importantes Pra nossa região que precisam ser mantidas, né? Então fica aí, achei muito interessante botar essa nota Então segue o vídeo aí, vamos continuar acompanhando Que agora a gente vai conhecer aquela figueira de 200 anos Que cresceu em cima de uma pedra Chegamos na figueira aí, ó Uau Coroso Em cima das pedras, ó Totalmente em cima de uma pedra Aí a raiz sobe em vez de descer Isso é uma pedra? Isso é um tronco É a raiz dela Meu Deus E faz um barulho, né? Eu posso tirar uma foto de vocês, vocês aqui assim e eu te vi de lá? Pode, pode sim É isso aí, galera Viu só? Chegou o final, então aí Essa segunda parte do nosso passeio lá no Projeto Cê Ama, né? A gente espera que você tenha gostado Tu gostou, né, Derek? Eu gostei muito de olhar o vídeo Foi muito show esse passeio, né? Pior Foi show de bola A gente adorou conhecer o Projeto, adorou Estar junto com o Ginter nesse dia Nós adoramos Nós adoramos Por quê? É, nós adoramos fazer esse passeio, né? Tô rindo agora porque eu repeti Não tem que ser assim Eu tenho que repetir Fazer de quando que nada aconteceu Tá bom, vai, vai, vai É isso aí, nós adoramos esse passeio Foi um dia incrível pra nós A gente espera que vocês tenham gostado também desse episódio Lembrando mais uma vez, então Deixa aquele like Se inscreve no canal E... Ativa o sininho E... Curte a página A gente agradece de coração mesmo Que vocês tenham assistido É muito importante pra nós Isso não é só mais um vídeo A gente, ao longo do tempo A gente vai explicando cada vez mais Do que se trata o projeto Mas acima de qualquer coisa Ele é um projeto de vida nossa É um sonho que a gente tem há muito tempo E o projeto Nagarupa Tá só no começo O projeto é levar vocês Nagarupa Com a gente Em vários passeios por aí A gente tem um projeto De pegar a estrada Em breve, se Deus quiser E gravar muitos episódios Produzir alguns documentários Enfim, vocês Ao longo do tempo Vocês vão sabendo tudo disso E se vocês quiserem Podem ir Nagarupa com a gente E... Uma coisa importante de lembrar Pra manter o projeto Ninguém vive sem grana A gente precisa de dinheiro Pra manter Isso aqui é o nosso trabalho Atualmente A gente tá se dedicando muito Pra produzir um material legal Pra vocês E pra manter o nosso canal Nós criamos a nossa loja Quem já tá acompanhando A gente no Facebook Já deve ter visto A nossa loja Eu já ia dizer A gente tem uma loja lá De camisetas Camisetas, canecas E... Uma coisa muito legal Nesse mês de outubro Outubro rosa O dia de prevenção Câncer de mama A Mariel criou aí Umas artes legais Então pra apoiar Essa campanha Vocês podem Adquirir uma camiseta Ou uma caneca Em apoio ao câncer de mama Tem umas artes legais lá E assim vocês vão estar Apoiando o nosso projeto E levantando essa bandeira aí Pra apoiar Uma causa tão importante A gente se vê No próximo episódio Nagarupa Vai ser a terceira parte Desse projeto Você ama A gente vai finalizar Com umas imagens Bem legais aí De toda a região lá De mais frutas Que a gente encontrou Aguarda que em breve Tá saindo a terceira parte A gente vai contar Um, dois, três Vem na garupa Eu achei que tu não ia te ligar Quando eu contasse Valeu Tu colou meu Na prova Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três